Operação da Polícia Civil para acabar com o esquema fraudulento de guias médicas em Sorocaba. Deixa eu saber detalhes ao vivo com o repórter Luiz Negrelli. Oi Luiz, boa tarde. Oi Barazal, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Pois é, essa operação foi realizada hoje pela manhã pela Polícia Civil de Sorocaba e teve como alvo uma clínica médica que fica no bairro Jardim Vergueiro, aqui na cidade. De acordo com a polícia, o objetivo então dessa operação hoje foi apreender objetos e documentos relacionados então à expedição dessas guias de encaminhamento médico que eram feitas de forma fraudulenta. A gente tem algumas imagens aí da apreensão que foi feita hoje pela manhã. Na casa da proprietária dessa clínica foram apreendidos um notebook, um aparelho celular e uma agenda de consultas e na clínica dessa mulher, no bairro Jardim Vergueiro, foram apreendidos dois notebooks, diversas guias de encaminhamento médico falsas e dois aparelhos celulares. As investigações então da Polícia Civil chegaram à conclusão que ao menos cinco médicos, eles tiveram os carimbos pessoais e as assinaturas falsificadas nessa clínica. Aí esses profissionais, eles foram ouvidos pela polícia para saber se tinham alguma informação com relação a essas assinaturas, se reconheciam que tinham assinado essas guias médicas, só que aí eles negaram, não confirmaram essas assinaturas e um boletim de ocorrência foi registrado sobre esse caso. Durante as investigações, a polícia também divulgou que eles tiveram informações de que essas guias de encaminhamento médico, então que eram para consultas e atendimentos psicológicos, elas foram pagas pelas operadoras de saúde, portanto, houve um prejuízo aí para essas operadoras, mas esse valor total ainda está sendo apurado, mas está na casa aí dos milhares de reais de prejuízo. Essa clínica, ela é credenciada pelas operadoras de saúde há pelo menos um ano, já realizou mais de 3 mil atendimentos médicos, só que não é a primeira vez que esse caso acontece. Em 2016, a proprietária dessa clínica também foi pega aí fazendo a mesma coisa, mas a mesma situação com falsificação de assinaturas e na época, em 2016, foi um prejuízo aí de mais de 90 mil reais para as operadoras de saúde, esse caso também está sendo investigado. Bom, essa proprietária aí da clínica, investigada nesse caso, ela pode responder então por alguns crimes, como estelionato, falsificação de documento particular e falsidade ideológica. As penas somadas, então, relacionadas a esse caso, podem chegar até 15 anos de prisão, Barazal. Muito bem, obrigado pelas suas informações. Luiz Negrelli, ao vivo com a gente.